E aí, blogueirinha, tudo bem com você? Eu tô bem, eu tô tão bom, comigo também, eu tô ótima. Caramba, mas que legal, né, que você, uma artista de muito sucesso, uma blogueira de muito sucesso, tá agora na carreira internacional. Resolvi estudar. Resolvi estudar, né, gente. Tarde, antes tarde que nunca, né? Do que nunca, né? É o que eu sempre falo, gente. É, não é só porque eu sou bonita que eu não vou estudar, sabe? Então, sempre penso assim, é a mensagem que eu sempre passo pras meninas que me seguem. Lógico, né, beleza, vai adiantar muito, gente, muito. A beleza abre muitas portas, né? É, abre muitas portas, né? Mas é isso, tô aqui, entendeu, tô estudando, é isso que importa. E com a sensação de ser a primeira blogueira internacional a sair do país e abrir, assim, esse nicho de blogueiras brasileiras no exterior, porque você é, né? Primeira, né? Pioneira, né, gente? Pioneira. É, assim, é muito difícil pra quem tem já uma, uma... Um trabalho consagrado, né, que nem eu, é sair da sua zona de conforto, né, que era a minha. E pra ir num... Assim, é um conforto melhor que é na Europa, né? É que, assim, eu não passo por grandes perrengues, assim, como todos os intercambistas passam, né, mas pra mim tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso, gente, tá fazendo esse intercâmbio, né? Eu precisava muito disso pra mim, sabe, dessa nova rotina de vida, sabe? Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.